Ministros receberam hoje no Palácio do Planalto representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG. Durante o encontro, o governo anunciou o compromisso de elaborar o novo Plano Nacional de Reforma Agrária. Nós estamos aqui assumindo o compromisso de um novo Plano Nacional de Reforma Agrária, no qual a gente integre e leve para dentro da Reforma Agrária um conjunto de políticas públicas que foram constituídas nos últimos anos e que já estão chegando nos assentamentos da Reforma Agrária e nós vamos intensificar. Eu falo aqui não só do acesso à terra, mas também do Plano Nacional de Habitação Rural, Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, do Água para Todos, do Parque Estradas Vicinais, falo da garantia de assistência técnica. E ainda segundo o ministro Pepe Vargas, o governo também assumiu com os representantes da CONTAG o compromisso de, dentro de um ano, vistoriar e avaliar um milhão de hectares para a incorporação de novas áreas para a Reforma Agrária. E aí